Olá meu amigo, boa noite rapaz Estou aqui, vou fazer uma pequena compra Comer o cartão Nubank E pouca coisa, já peguei pouca coisa aqui pra poder comprar Peguei calabresa e sabão em pó Olha aqui as partes das carnes Olha irmão, não consegui não irmão, só tem carrinho desse tamanho Não tem cestinho, não tem não Que pena né Procurei e não encontrei Isso aqui é bucho Bucho de gado Bucho de gado é muito gostoso, eu gosto de faixão Linguiça Você que está aí, gosta de linguiça? É por aí Linguiça É bom, é gostoso, bem temperadinho, acho que é bom de panela E eu vou fazer aquela compra maravilhosa do meu cartão Nubank, meu rapaz Estou aqui empurrando carrinho Sim, outra coisa eu acho que vou levar também meu amigo É isso aqui ó Macarrão É, gosto de macarrão bastante Vou levar dois desses Deixa eu ver mais, vou procurar Não posso levar muita coisa para casa Não posso levar muita coisa para casa Deixa eu ver 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 isso ainda mais baixo É um preço legal aqui O que que eu vou levar? Vou ver Com a garganta meio inflamada Eu não posso falar muito alto Com a garganta minha está aí inflamada Com a garganta minha está aí inflamada Com a garganta de bucha não 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 Desodorante, que é uma goscha É daquele que é De três cores, no caso Esse aqui De três cores, é muito legal Ele não mancha a roupa Deixa eu ver o preço dele Gosto bastante, sempre compro esse Gosto Agora meu amigo, eu estou aqui na parte dos iogurtes, deixa eu ver o que eu vou levar, acho que eu vou levar isso aqui, eu gosto bastante, isso aqui é Actidian, é, vou levar isso aqui também, vai esse, deixa eu ver mais, eu vou procurar outro também que eu vou levar, o também que eu gosto bastante é daquele de graviola, tem iogurtes que é de graviola, é muito bom, é uma delícia, iogurtes de graviola, não sei se tem iogurtes de graviola, parece que tem ali, acho que eu vou levar, graviola, parece que não tem, tem não, não tem graviola, o mais que eu gosto, meu amigo, é de graviola, é uma delícia graviola, quer ver, tem ali, deixa eu ver, tem muito caro, a gente tem que achar mais barato, ah é, ela falou que eu acertaria agora, tem que comprar umas baratas, porque o caro não dá certo, é, não tem não graviola não, deixa eu ver, não tem isso aqui, graviola, natural da faca, graviola, que legal, que legal, graviola, meu, eu acho que eu vou levar isso, a lei é bem grandão, rende bastante, meu amigo, eu acho que eu vou levar isso, eu desisti do outro, ah, então aqui, parece que rende bastante, né, e o preço que é de, R$68,00, é, eu vou levar isso aqui mesmo, muito mais melhor, vai dar uma diarreia da bicha vivinha, espero que não dê, esse aqui eu vou colocar lá no lugar, esse aqui é o de, ah, que pija, né, mas eu vou levar isso não, deixa quieto, deixa quieto, meu rapaz, mas a amiga aqui, não sei se ela quer sair no cama, deixa quieto, parte de manteiga, de margarina, gosto de manteiga e não de margarina, deixa eu ver os preços aqui, se dá pra mim, e esse dia você tem que economizar e tem que pesquisar também, né, não, deixa quieto, porque ele também não, em casa também tem bastante manteiga, né, em casa já tem, deixa quieto, deixa quieto, é, eu acho que agora eu vou pagar, né, vou pagar a minha compra com o meu cartão Nubank, vou entrar aqui, na parte de, não sei se é contronete, 400 fósforos, não sei se eu comprar fósforo, esse aqui é o melhor que tem de todos, esse aqui é o melhor e o antigo, eu não uso fósforo não, uso mais risqueiro, eu não uso fósforo, tô gravando um vídeo aqui, não vai sair teu rosto não, vou gravar só a compra, só isso mesmo, cartão de crédito, pode servir, compra com cartão Nubank, pequena compra com cartão Nubank, rapaz, retirando o cartão, tirei o cartão, com meu cartão maravilhoso, compra de última hora, de precisão, né, que digo, obrigado, e aí, meu amigo, gostou da compra? Pequena compra com cartão Nubank, rapaz, tá precisando bastante de comprar essas coisas, né, aí eu fui ali no mercado aqui do shopping e comprei essas pequenas compras, né, você sabe que sempre tem desse vídeo viajando por aí pela cidade, meu amigo, para você me recompensar por tudo que eu fico por você, tem que se inscrever no meu canal, dê o like, ativa o sininho, não pode faltar, né, aqui, essa compra ficou maravilhosa, e agora eu vou embora, vou sair do shopping, e aqui eu vou sair pela porta agora, e essa mulher tá aqui, ó, saí, também tô um pouco gripado, tô falando assim de jeito, tô bastante gripado, logo esse tempo tão bem aqui, é, faz sol, faz sol, faz chuva, tudo ao mesmo tempo aí o cara adoece, né, é complicado. Obrigado.